E me tacou duas molotovas Meu Deus, estou falando isso Estou falando isso Estou falando, velho, para puxar, mano Deixa atacar, putoíssimo Estou com controle Graças a Deus Caralho, mano, esses tem aqui Está o mel, velho Nossa, coitado do Gabriel de Vieira Faz carinho, pai Faz carinho, pai Eu terminava na hora, é que eu achei que a Carol Eu já tinha jantado, mano Que cheiroso do pai Fui feliz, meu celoso pai Fui feliz, meu celoso pai Fui feliz, meu celoso pai Muita de sacanagem, xerife Fui feliz Dá a termita no meu amigo aqui O que é o que é? Causa na morte Meu deus Porque tem três caras aqui, por que? É o Pabllo Não, 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 nem vem aqui Sério? Não, não vem, não vai De maneira nenhuma No T3 No T3 Meu deus me bazucou Deve tacou duas molotovas Meu deus Meu deus Meu deus É fevereiro de 2022 Tem que entrar na escada Tem um 4-1 Não vai parar Não vai parar Não vai parar T3 Tem que entrar no meio Tem que entrar no meio É T3 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 T4 T3 T4 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 T5 T4 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 T5 T4 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 mais chamou a namoradinha tem embaixo aqui tem dois aqui tem o outro tá um de vida ele vai descer que tem um cara nas costas tipo o igor madruguinha quando tu mata um cara e o teammate dele tá de ghost ele não espota no mapa? não espota não espota espota aparece um círculo ao redor mas não aparece a bolinha vermelha eu me descruto meu deus de novo o triple team do team dos ghost ai mano tem mais ai tá não era só ele não eu acho que tá embaixo o ultimano aham tá em baixo 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 Amém Caralho, mano, esse Stain aqui tá o mel, velho. Viva de puta. Tem cara de cima de mim aqui, rapazão. Que isso, mano, esse Stainzinha tá o Salsi, mano. Caralho. Não, cara, era a partir do YouTube, dizem que tá até o final, meu Deus. Já sabem quem sou, eu, Nano, o player mais roda do ano. No lobby BR sempre amassando e no gringão tô voando, batendo recorde, sim.